Música Pode parar, pode parar, porque o barangu vai passar Pode parar, pode parar, pode parar Eu quero me gerar com as mãos pra cima aí, ó Enquanto eu vou andar, começar a jogar As mãos em a chacoalhar Vou, 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 pra frente Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É o rosto de salvador Eu vou, eu vou, eu vou, vai, 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 vai Olha só Isso porque eu sou da Bahia Eu sou lindo e contagia Isso porque eu não como nada E não fumo qualquer parada Eu sou da Bahia E não se liga em conto a dia E me segura E minha parada dura Bota a mão pra frente aí Na paradinha Na paradinha Na paradinha Sou Léo Satana da Bahia Sou Léo Satana da Bahia A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha Chora Léo Chora Léo Chora Léo Chora Léo Chora Léo Chega Eu adoro tudo isso